Aposentadoria rural. Será que houve modificações nesta aposentadoria com a reforma da Previdência? Fica comigo neste vídeo que vou lhe explicar sobre a aposentadoria rural. Primeiro, é importante destacar que a reforma da Previdência não trouxe modificações na aposentadoria rural. Ela continua sendo devida ao segurado que completar 60 anos de idade ser homem e 55 anos de idade ser mulher, bem como comprovar o efetivo exercício de atividade rural por 15 anos, ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, os requisitos para o trabalhador rural se aposentar continuam os mesmos, Mas, fiquem atentos, pois antes da reforma da Previdência, a lei já havia modificado a forma de comprovar o trabalho rural do segurado especial, ou seja, aquele que trabalha sob o regime de economia familiar. O segurado especial deve preencher uma autodeclaração rural, onde ele deve preencher seus dados pessoais, informar os períodos em que exerceu a atividade rural e os dados da terra em que trabalhou, além da condição dele em relação a esse imóvel, ou seja, se ele era proprietário, possuidor, arrendatário ou parceiro rural. O que temos notado é um endurecimento por parte do INSS e da Justiça para a concessão da aposentadoria por idade rural. Por isso, é muito importante que o trabalhador rural guarde toda a documentação que possa comprovar sua atividade. Além disso, sempre que o trabalhador rural fornecer sua qualificação, ele deve informar que é um trabalhador rural, ou seja, quando abrir uma conta, formular um contrato, fazer um plano de saúde ou um plano funerário, até mesmo no prontuário médico. Por fim, é muito importante que o trabalhador rural faça sua inscrição como produtor rural e mantenha seu cadastro atualizado anualmente, para sempre que possível ele possa emitir notas dos produtos rurais que comercializa. Então, é isso, pessoal. Se você gostou dessas informações compartilhadas neste vídeo e conhece alguém que pode ter direito ao benefício, encaminhe este vídeo para ela. Por hoje é só e até a próxima!